Abertura de Maçã Onde estamos? Eu não sei Mirem, é Janet Os pássaros que vivem aqui são chamados periquitos E eles são muito bonitos E muito, muito, muito barulhentos Ai, os periquitos É, periquitos, Toti Ei, Toti Os periquitos são bem barulhentos, não é? Ui, sim, fazem muito, muito ruído O quê? Muito ruído Chico, eu disse que os periquitos são muito barulhentos Ouviu? O quê? Não estou ouvindo, Toti Porque os periquitos são muito, muito barulhentos Bom dia Como o Camilo falou, né Camilo? Não faz mal Independente da tristeza A gente tinha preparado O choro na Copa Porque brasileiro é apaixonado por futebol A primeira homenagem que a gente quer prestar Sem ser com o futebol Sem ele É a nossa cidadania E o nosso patriotismo É com muito carinho e amor pra vocês Que a gente apresenta aqui O famoso nosso Do nosso jeito Do jeito do chorão O nosso hino nacional O nosso hino nacional O nosso hino nacional O nosso hino nacional Esse coco moreno Cheiroso e gostoso Que você tem É um corpo delgado Da cor do pecado Que faz teu bem Esse beijo molhado Escandalizado Que você tem o sabor diferente Que a boca da gente jamais esqueceu Esse corpo moreno Diferente Que a boca da gente jamais esqueceu Você me responde Porque eu só sinto Porque eu só sinto na vida O que vem de você Eu só sinto na vida Eu só sinto na vida Quando você me responde Quando você me responde Essa simples beleza Essa simples beleza O corpo moreno Morena Enlouquece Eu só sinto na vida 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 Pixinguinha Pixinguinha é uma Um santo à parte E com a graça de Deus A gente encontrou Deixa eu vir pra cá Tá melhor Aquele garoto ali Vinícius Acho que deve ser alemão Ele deve estar contente com a calma Esse negócio aí vai pro... Ô Camilo, cadê ele? Isso aí foi vendido pra Alemanha, rapaz Ah, nossa, euro lá Não é brincadeira Miller, Vinícius Miller É uma graça, é uma alegria Poder contar com ele No nosso conjunto Lucas no cavalo, Adriano no bandolinho Roberto Amaral aqui no pandeiro Mas Pixinguinha escreveu pra gente Obras tão maravilhosas Mas com essa graça dessa música A gente vai poder observar Os lindos bordões que tem o trabalho Do violão de sete cordas Ainda me recordo Vamos lá, vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL O primeiro trabalho dos bordões, Jacob Bittencourt, escrivão, oficial de justiça. Ele dizia que o choro não tinha futuro. Olha só, minha década de 20. Isso ele falava em 1963. Hermínio Belho de Carvalho letrou e a gente canta. E a Elisete Cardoso eternizou. Um doce que o Jusso Ares não gosta. Doce de coco. Vem embora. Vem embora. Durmão, um abraço. Quem é fã do conjunto comparece. Nem se tivesse São Pedro, parece que ele está meio assim pensando. Enquanto ele pensa, a gente lembra do Altamiro Carrilho. Mais de 3 mil obras. É um orgulho para nós brasileiros. Altamiro Carrilho ganhou o prêmio na Rússia de o maior flautim do mundo. E ele tem coisas primorosas. Seria impossível, né? A gente tem pouco tempo. A prefeitura tinha que fazer muito chorinho no bosque. Todo dia, para a gente poder vir aqui e trazer as obras de todos esses nossos brasileiros maravilhosos. Mas com carinho para vocês, aqui vem uma obra-prima. Os Carioquinhas no Choro. Aqui são os Campineiros no Choro. Beleza. Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Uma dupla de respeito. Eles compuseram uma homenagem também aos choros e aos chorões. Porque os nossos maravilhosos brasileiros, eles vão assim. Cada um faz uma homenagem ao Choro à sua maneira. Tom Jobim fez, Chico Buarque fez, Guinga fez. O maravilhoso, eu esqueci o nome dele agora. Aquele lindo lá do doutor, o João Bosco. Nossa, quantos fizeram, né? Porque o choro é um encanto realmente. Você entra na obra, você se apaixona. E ele fez do jeito dele, homenageou os chorões. Os que tocam realmente o choro, né? E era uma época famosa, época do Jacob, famoso, época de ouro. Então, ele teve a primazinha de numa melodia bonita, melodiosa, que ele compunha muito para o Altemar Dutra. Ele fez essa melodia bonita e homenageou os grandes músicos da nossa época. Um dia eu vou fazer uma celeste para você. Ah, como é bom fazer o que gosta. Ô, Camila, a prefeitura precisa pagar mais nós, para fazer mais show, mais nós. E prestigiar a música. Porque quem nasce músico é uma bênção, né, filhos? O músico de choro, ele não consegue, ele não anda junto com droga, com bebida. Ele é uma música. Um músico que faz... Já veio aí. Ah, mas o senhor vai sair agora? Ó, agora que eu vou fazer um momento, né? Onde o senhor vai? Não vou perguntar, nossa. Quem sabe lá onde o senhor vai? Se eu consigo escutar modinha, que eu vou fazer especial para vocês, para a gente. Não como saudosismo, né? Porque não volta. Meu jovem, infelizmente é a necessidade, tem que... Não, está certo. Eu me arrependi de ter perguntado. Mas lá o senhor vai ouvir. Daqui a pouco eu estou aí, ô jovem. Não, nós também vamos ficar aqui. Até que hora, né, Camila? Nós vamos fazendo um negócio aqui. Acontece que eu não falo em saudosismo, nem em saudade, mas é um amor que se vivia e hoje não se vive mais. Eu não sei o que o jovem hoje chama de amor. Não sei como ele sofre hoje, né? Com esse sentimento. Então, nesse maravilhoso tempo de década de 20, 30, 40, 50, onde o choro renascia, onde haviam os grandes intérpretes nossos de verdade, Orlando Silva, né? Cantor das multidões, Chico Alves, eu... Pois é. Surgiram os grandes compositores e veio um gênero muito bonito, que a gente quando se reúne e faz a roda de choro, a gente tem o nosso seresteiro. E a gente faz as modinhas e as serestas. E hoje, com muito carinho, a gente vai lembrar aqui de René Bittencourt. Uma sertaneja que não existe mais, né? Uma sertaneja que não existe mais, né?